Como ganhar 100% de comissão na Hotmart Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês e mostrar na prática Esse vídeo aqui tá muito bom, então eu recomendo fortemente que você fique até o final Porque eu vou te mostrar na prática como você pode ganhar 100% de comissão na Hotmart Esse é um conteúdo que eu não vejo ninguém divulgando por aí Então é um conteúdo realmente de ouro pra você absorver, colocar em prática pra você conseguir aí ter resultados Mas antes de mostrar esse conteúdo de ouro pra vocês, a única coisa que eu peço É pra você se inscrever aqui no canal, no botão inscrever-se Se você gosta de vídeos como esse, entre muitos outros que tem aqui no canal também Que podem te ajudar, então depois que você assistir esse aqui Vai lá dar uma olhadinha nos outros vídeos também Aproveita e deixa o seu like aí pra mim logo agora no começo do vídeo Isso não vai te custar nada e vai me ajudar muito a incentivar a continuar trazendo esses conteúdos pra vocês E aproveito também pra te convidar pra me seguir lá no Instagram Onde eu posto muitos conteúdos pra vocês e sempre aviso quando tem vídeo novo aqui no canal Então eu vou deixar aqui na tela pra vocês e as minhas outras redes sociais O meu mini curso gratuito aí com três aulas pra te ajudar aí no passo a passo A você começar a fazer vendas aí no marketing digital Vai tá aqui na descrição do vídeo Eu sempre ensino vocês aí como vender como afiliado aí no marketing digital Mas hoje eu quero fazer algo diferente Eu quero mostrar um outro ponto de vista pra vocês Ponto de vista esse que eu também faço e eu tenho resultados Então por isso eu acho legal compartilhar aqui pra vocês Que ao invés de você ganhar uma porcentagem ali daquelas vendas né Que seria a sua comissão de afiliado Você ganhar 100% da comissão aí da plataforma E pra isso a gente vai usar três ferramentas aí Muito fácil, muito rápido Vou mostrar todo o passo a passo aqui pra vocês E pra você começar já com o pé direito Eu quero trazer pra vocês aqui a nossa parceira do canal Que é a Octo Browser Já falei aqui várias vezes pra vocês da Octo Que é uma empresa que eu confio, eu uso e recomendo pra vocês Que é uma plataforma de navegador anti-detecção e multi-login Ou seja, se você anuncia no tráfego pago E eu recomendo muito que você anuncie no tráfego pago Porque é a melhor forma de você ter resultados Então a Octo pode te ajudar aí a criar as suas contas de contingências Sem ter problemas de bloqueios Ou de precisar comprar várias contas de anúncios aí Porque as suas contas foram bloqueadas aí nas plataformas de anúncios Então com a Octo Browser você consegue fazer isso sem nenhum problema Tem um vídeo completo aqui no canal Falando um pouco mais, mostrando a plataforma por dentro pra vocês Já tô mostrando um pouco aqui Mas esse vídeo tá bem completo Eu recomendo muito que vocês assistam Vou deixar o link aqui nos cards pra vocês E vou deixar também o meu cupom aqui na tela Pra você garantir aí a sua inscrição na Octo Browser E começar a anunciar sem ter problemas aí de bloqueios nas plataformas de anúncio Então o link da Octo vai tá aqui na descrição do vídeo Beleza pessoal E como que a gente vai colocar essa estratégia em prática? Bom, o primeiro passo é você fazer o seu cadastro aí na Hotmart Caso você ainda não tenha É muito simples, fácil e rápido Você vai preencher aqui as suas informações Nome completo, e-mail, senha Clicar aqui ó Nessa caixinha E cadastrar-se agora Feito isso você já finaliza aqui o seu cadastro Com as informações que eles pedirem Pode cadastrar tudo aí tranquilamente Sem erro Porque a plataforma é confiável E aí você vai cadastrar também as suas informações bancárias Pra você receber aí, sacar as comissões Como eu já tenho cadastro aqui Então eu vou fazer login aqui na minha conta Em entrar, gerenciar meus negócios E vou entrar aqui na plataforma com vocês Depois que você entrar na plataforma Você pode explorar Que é a plataforma, caso você ainda não conheça Inclusive você pode vir aqui ó Em mercado de afiliados Aqui ó, nessa caixinha Mercado de afiliação E aqui é legal que você faça o que? Dê uma olhadinha nos produtos Veja o que que tá lançando O que que tem de novo Inclusive aqui ó Na aba dos mais quentes Que é o que eu vou recomendar pra você fazer Dá uma olhada aqui nessa aba dos mais quentes Veja aqui os produtos que mais estão sendo vendidos ali no momento Que no caso é esse método de emagrecimento GDF Aí tem aqui ali de lovers Tem esse programa aqui de nota fiscal Tem esse outro aqui que é um curso de inglês Enfim, veja os produtos aí que estão mais bombando no momento E o que que você vai fazer? Você vai criar o seu próprio produto E de forma simples, fácil e rápida Como que você vai fazer? Bom, digamos que eu vou criar um produto como esse daqui Um método de emagrecimento No caso eu posso criar um ebook ali Pra ser mais fácil, mais prático Se você quiser criar um curso aí, um treinamento também Não tem problema Mas aqui eu vou te passar um passo a passo Pra você já começar a aplicar de forma mais fácil e rápida Então vamos criar um ebook aí de emagrecimento Como esse daqui no caso Esse aqui eu acho que é um produto com videoaulas Ó, ele tá vendendo muito Porque ele tá em 150 graus aqui na Hotmart Ele tem algumas avaliações O valor máximo dele é 197 E você recebe até 106 de comissão No caso, o que que eu vou recomendar você fazer? Você vender um produto de ticket mais baixo Um produto de, sei lá, 50 reais ali no máximo 30 reais ali no máximo Por quê? Porque você consegue vender de forma mais fácil Vender de forma mais rápida E vender em grande quantidade E como eu falei, ter 100% aí de comissão Então vamos focar aqui nesse nosso ebook aqui de emagrecimento O que que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui no chat GPT E vou escrever aqui Me escreva 50 receitas para emagrecimento saudável Ou se você quiser Você pode pedir pra ele escrever um ebook pra você Enfim, você dá as suas coordenadas aí Da melhor forma possível Aqui eu tô colocando aqui de forma mais direta aqui pra vocês entenderem Então aqui Me escreva 50 receitas para emagrecimento saudável Vou dar um enter aqui Pode ser que ele escrevendo ali as receitas Chegue num limite que ele não consiga escrever mais Se eu pedir uma receita completa Aqui ele vai me dar de forma bem vaga, ó Salada, enfim Vai me dar aqui umas opções Mas ele não vai me dar a receita completa, por exemplo Pegue isso, faça isso, faça aquilo A gente pode ir aprimorando aqui a nossa busca Nosso pedido aqui no chat GPT Dependendo de quantas palavras tem aí Nessas nossas receitas Ele vai ter um limite ali E aí a gente vai fazer o que? Vai esperar ele finalizar ali as palavras Não sei quantos caracteres ali no máximo ele escreve E a gente vai pedir pra ele continuar escrevendo Então aqui, ó Eu vou pedir Me escreva de forma mais completa Essas receitas E o passo a passo de como fazer Olha só Ele vai pegar a receita número 1 Que é a salada Isso, isso, isso Passos, tempere, não sei o que, não sei o que Receita número 2 Receita número 3 Até a receita número 50 Só que eu acho que ele não vai conseguir escrever tudo Porque são muitos caracteres Então quando ele parar A gente volta aqui Eu dou continuidade Eu mostro pra vocês como fazer Então olha só, pessoal Ele escreveu aqui 10 receitas aqui Tão do passo a passo Os ingredientes, tudo certinho E eu vou pedir aqui Continue escrevendo, por favor E aí ele vai me passar aqui Mais 10 receitas que sejam Então assim você pode continuar Tendo ali aquele conteúdo E aqui, gente O chá de GPT Tá escrevendo aqui o conteúdo Pra gente Então você já tem ali Tudo mastigado Tudo completo Se você não gostar de alguma receita Achar que tá muito repetitivo Alguma coisa assim Você pode pedir pra ele mudar Por exemplo Mude a receita número 6 E aí ele vai mudar pra você ali Aquela receita Você pode dar uma revisada Ver se tá tudo certinho Tudo legal E você vai fazer o quê? Depois que o chá de GPT Escrever aqui pra você Todas as receitas As 50 receitas aí Do seu e-book O que a gente vai fazer agora? A gente vai transformar de fato Esse conteúdo aqui Esse texto Em um e-book de fato Pra gente poder vender ele Então o que a gente vai fazer? Você pode usar Essa ferramenta Que eu já mostrei pra vocês aqui No vídeo que eu ensino você A criar um e-book Totalmente do zero Então tem vídeo completo Aqui no canal te ensinando Vou deixar o link Aqui nos cards pra vocês E aí o que você vai fazer? Aqui nessa ferramenta Você consegue transformar Um conteúdo de texto Um conteúdo que você queira Num e-book Num conteúdo mais ali Visual Então você vai vir aqui Em criar novo E aqui você tem duas opções Você pode gerar Aqui do nada Pedir pro site Gerar pra você Um e-book ali do zero Um documento ali do zero Você vai dar um tópico pra ele Por exemplo Receitas emagrecedoras E aí você vai dar esse tópico pra ele E ele vai criar ali do zero Ou você pode pegar o texto Que você já tem Que no caso você criou Do chat GPT Importar E transformar ali No seu e-book Então vamos pegar Essa segunda opção aqui De transformação de texto Então aqui funciona Mais ou menos Como lá no chat GPT Aqui ó Forneça instruções Aqui você vai dizer Exatamente aí Como que você quer A linguagem Se é um texto mais profissional Os layouts Do jeito que você quer Enfim Aqui você vai dar As instruções pra ele Então eu vou colocar aqui Cria um e-book De receitas De emagrecimento Emagrecimento saudável Em português Beleza E aqui a gente cola o conteúdo Então eu vou pegar aqui O conteúdo aqui Do chat GPT Vamos pegar todo esse conteúdo aqui Vou jogar aqui E aí aqui você corrige certinho Aqui ele numerou de 1 a 10 Então ele numerou duas vezes De 1 a 10 Então você vai corrigindo Em vez de 1 a 10 Você vai de 1 a 50 Por exemplo Mas aqui só pra vocês entenderem Dá pra colocar até mais caracteres Aqui mas aqui É só um exemplo pra vocês E aqui você clica aqui Em gerar Aqui você pode escolher Um layout Que você ache mais interessante Enfim Ou pode ser esse aqui Mais clarinho mesmo E aqui a gente clica em continuar Então aqui ele vai criar Aqui tudo do zero pra gente Olha só como que já tá Ficando bonito Receitas saudáveis Pra emagrecer E aqui ele coloca Até aqui ó Por Bruna Fontes Que no caso vai estar O seu nome Aqui é muito simples Você faz um cadastro Nesse site O site é o Gama.app E aqui ele vai colocar ó Salmão assado Com aspargues e limão Ingredientes Passo a passo Aí vai colocar outra receita aqui Os ingredientes Passo a passo Enfim Vai criar todo o nosso ebook aqui Transformar literalmente O nosso conteúdo Que a gente criou lá no chat GPT Aqui num ebook Onde você vai poder Divulgar e vender aí O seu próprio produto Pra você ganhar aí 100% de comissão aí Na Hotmart E perceba que ele usa Até as imagens também Isso é muito legal Porque fica mais bonito Visualmente fica Muito legal E aqui ele fala ó Não fecha esse tag Enquanto a geração Estiver em andamento Então você precisa esperar Ele gerar ali Todo o conteúdo Pra você Pra você poder fechar Sai da página Enfim Então espera um pouquinho aí Até ele finalizar E aí você Dá continuidade aqui Você pode editar Você pode fazer o que você quiser Aqui nessas abas laterais Aqui ó Tem todo tipo de configuração Alteração Que você pode estar fazendo E aqui ele já finalizou Pra mim Você pode estar adicionando Mais páginas aqui Mudando as cores Mudando de lugar Colocando mais fotos Enfim Fazendo o que você quiser Aqui é uma sugestão Que ele está dando pra você E se você gostar dessa sugestão Você pode utilizar Fazer ali as suas alterações E depois você vai vir aqui Em compartilhar Exportar E aqui ó Exportar para PDF Porque daí ele vai baixar Como PDF E aí você deixa a salva aí No seu computador Então vamos vir aqui Exportar para PDF E aí ele baixou aqui O nosso PDF Beleza Se você não gostar dessa opção Você pode usar aí O Canva Aqui no Canva Eu sempre mostro pra vocês Você pode criar Vários tipos de layout Então você pode vir aqui Escrever ebook Ele vai te dar algumas opções Alguns modelos Inclusive ele me dá Até alguns aqui Que é mais voltado Para emagrecimento Receitas Enfim Por exemplo Aqui eu já tenho a minha capa E aí eu posso pegar Essa minha capa aqui Editar ela Tem outras aqui também Se eu quiser Olha só 50 receitas De marmitas saudáveis Vamos ver esse daqui Vou vir aqui Em personalizar este modelo E aqui você vai fazer Todo o trabalho manualmente Então você pode mudar aqui A fonte Mudar as cores As imagens Aqui ó A gente já tem o índice E já tem aqui ó As receitas E aí você vai continuando Que são só 3 páginas Mas aí você vai fazer o que Você vai duplicar a página Vai continuar Vai mudar as imagens Mudar aqui os títulos Olha só O modo de preparo Então aqui você vai criar Todo o seu ebook Manualmente do zero Aqui é uma opção Que vai criar para você Aqui automaticamente Através da inteligência artificial Mas você pode criar manualmente Do seu jeito aí Que você quiser Através aqui do Canva Então qualquer uma Dessas duas opções É ótima E você vai vir aqui Em compartilhar Aqui você vai vir aqui Em baixar Aqui você muda de PNG Para PDF padrão E você vai baixar aqui No seu computador também Beleza Feito isso Baixou ali seu ebook Bonitinho, certinho Agora a gente vai voltar aqui Para Hotmart Aqui ó Na lateral Nessa segunda opção aqui Em cima aqui De mercado de afiliação Tem meus produtos Você vai vir aqui Nessa opção E aqui você vai vir aqui Em criar produto E aqui o passo a passo É bem simples Fácil e rápido Você vai criar seu produto Aí do zero Dá um nome legal Para o seu produto Já vai pensando No ticket dele No valor dele Para você já ir Preenchendo aqui As informações Então aqui ó Aqui você vai vender Comunidade, curso online Assinatura, ebook Eventos, serviços online De consultoria E tem outros formatos Aqui também Então a gente vai colocar Aqui em ebook Aqui você vai dar um nome Para o seu produto Por exemplo 50 receitas Para emagrecer Aqui as informações A descrição Você pode pedir também Para o chat GPT criar para você Zen, crie uma descrição Para este ebook Com 2 mil caracteres E aqui ele vai criar Aqui para mim Essa descrição Então eu vou copiar Isso aqui E vou colar aqui Na descrição do meu produto Então eu vou copiar Isso aqui que ele escreveu Para mim Copiar E vou colar aqui Beleza Aqui você pode colocar Também outras informações Caso você queira ter afiliado Mas eu recomendo que não Porque vai ser um produto Também de ticket baixo Então só se você realmente quiser Mas não precisa Aqui você escolhe O idioma do produto Principal país para vendas Imagem do seu produto Que você pode criar aqui No Canva Como eu falei Você pode pegar aqui A capa desse produto aqui Baixar e colocar aqui A imagem Escolher a categoria E vir aqui em continuar Aqui a precificação Então você coloca aí Real brasileiro Prazo para solicitação de reembolso Deixa 7 dias mesmo Que é o prazo de garantia Do produto Forma de pagamento Você pode colocar aqui Pagamento à vista Parcelado com taxas Para o cliente Ou sem taxas Para o cliente Eu vou colocar à vista E vamos supor Que o meu produto Custe 47 reais Então beleza Isso quem vai definir aí É você Mas aqui eu estou dando Uma sugestão aqui Para você Aqui você vai clicar Em salvar e continuar E vai dar prosseguimento Aqui na criação Do seu produto E aí você vai subir Esse seu ebook aí Para a plataforma Aqui da Hotmart Eles vão criar ali Uma página para você vender Que é uma página de checkout Uma página do produto Para você colocar mais informações Do produto Mas eu recomendo Que você crie aí Uma página de vendas Para o seu produto Já falei várias vezes Para vocês aqui no canal Ter uma estrutura própria Um domínio Uma hospedagem Que é basicamente isso É muito fácil de você fazer Tem milhares de vídeos Aqui no YouTube Ensinando como Inclusive a minha mesma Fui eu mesma Que fiz a do meu produto Do meu curso E ela ficou ótima Ela converte muito bem E você consegue fazer Tranquilamente aí Mas eu recomendo Que você tenha ali Uma página Para quando as pessoas Entrarem ali na página Do seu produto E elas se depararem ali Com algo legal Uma página bonita Legal Existem outras formas De você criar uma página Sem você necessariamente Comprar um domínio Uma hospedagem Logo de cara Mas eu recomendo Que você tenha sim Uma página de vendas Aí para você divulgar Esse seu produto Se você realmente Quer vender Quer ganhar dinheiro Quer fazer um negócio sério Beleza Bruna Entendi Fiz o meu produto Criei Tá bonito Tá legal lá na Hotmart Como que eu vou fazer Para vender ele agora Existem duas estratégias Aí que eu recomendo Para você conseguir vender A primeira é investindo Investindo em tráfego pago Investindo em anúncios pagos No Facebook Ads No Google Ads E no YouTube Ads Isso tudo eu ensino No meu treinamento Que o link vai estar Aqui na descrição do vídeo Para vocês Tem todo o conteúdo Completo para você Aprender A anunciar Caso você não saiba Inclusive tem vídeos Aqui no canal Também ensinando Essas estratégias aqui Mas é importante Que você tenha conhecimento E você consiga Investir também Caso você Não consiga Investir Logo de cara Na divulgação Aqui do seu produto Existe outra estratégia Que você pode fazer Que é através Do tráfego orgânico Como? Estratégias que eu ensino Aqui no canal Para você Então você pode olhar Aqui os outros vídeos Para você aprender Como divulgar de forma orgânica E vender Conseguir levantar um dinheiro Para você conseguir investir Em tráfego pago Para vender o seu produto E basicamente Essas estratégias São quais? São você Criar vídeos virais Lá no TikTok Lá no YouTube Lá no Pinterest Enfim Criar um perfil de nicho E postar Postar pelo menos Três vezes por dia Conteúdos virais Esses seus conteúdos virais Que você vai pegar Nas plataformas Podem viralizar também Te trazer muito engajamento Muita audiência E te fazer vendas Você pode conseguir fazer Muitas vendas De forma totalmente orgânica Levantar uma grana Para você conseguir Investir nos anúncios E assim Consequentemente Vender o seu produto também E assim galera É uma estratégia fácil Para você começar A colocar em prática Rápida Em tempos de Inteligência artificial Chat GPT Não dá para você Perder dinheiro Essas ferramentas Te entregam tudo Praticamente pronto Então é só você Basicamente Pegar aquele conteúdo ali Transformar em um curso Em um ebook Em um produto E começar a vender Para você ganhar 100% de comissão Eu sempre recomendo Vocês venderem Como afiliados Mas essa é uma Excelente estratégia E oportunidade Para você começar A ganhar dinheiro De outra forma E de uma forma Que você vai ganhar 100% de comissão Através aí Do seu próprio produto E não precisa necessariamente Ser um produto de emagrecimento Como eu já falei Para vocês Tem vários nichos Para você explorar E tudo vende Tudo que você colocar Na internet Vende Acredite Então dá uma explorada No mercado Nos produtos E veja o que está sendo lançado Como está sendo lançado Para você se inspirar E criar aí O seu produto também Então é isso pessoal Vocês puderam ver Que é muito simples Muito fácil Você pode começar Ainda hoje Agora Sai desse vídeo E já começa Colocar em prática Essa estratégia Porque quem chegar cedo Bebe água limpa Não tem muita gente Fazendo isso Você pode fazer E você pode ganhar Muito Você pode escalar Assim os seus resultados E assim gente Como eu falei Em tempos de chat GPT E inteligência artificial Você tem tudo aí A seu favor Tudo praticamente Mastigado aí Para você colocar Em prática E ter resultado Só não tem resultado Quem não quer E quem não aplica Eu tenho resultado Fazendo isso Muita gente também tem E você também pode ter Então se gostou Desse vídeo Já sabe Se inscreve Aqui no canal Deixa o seu gostei Muito obrigado aí Pela sua audiência Aqui até o final do vídeo Se você ficou aqui Até o final do vídeo Deixa aqui nos comentários Para eu saber Que você realmente Está empenhado aí Em ganhar dinheiro Através da internet Eu vou ficando por aqui Vejo vocês aí No próximo vídeo Um beijo para vocês E tchau E tchau